Olá em Manaus, hora certa, são 11 horas e 30 minutos, um bom dia pra você de casa e a nossa sirene. A sirene do agora toca. E quando a sirene do agora está tocando, significa, pra você de casa, significa que temos notícia de polícia. E ó, essa notícia de polícia aqui, fique atento no detalhe, aqui ó, meu amigo Tiago Silva, ontem a polícia apresentou 3 homens que fariam parte da facção criminosa Família do Norte. Eles foram presos com 20 quilos de drogas, que foi avaliada em 70 mil reais. A gente vai aqui ó, na tela do agora, conferir os detalhes. A polícia chegou até os traficantes ligados à Família do Norte depois de receber denúncias via WhatsApp. Flávio Jonathan Pereira, Sanderson Félix dos Santos e Samuel Lima Betsel foram rendidos em um posto de gasolina na Cidade Nova. No carro em que estavam, foram encontrados 4 quilos de skunk. Fizemos a abordagem do Golf Vermelho e constatamos que no seu porta-malas havia em torno ali de 4 quilos de maconha prensada. Dentro do veículo estavam os três infratores. Em seguida, eles confessaram onde era o local que servia como laboratório de drogas. A casa fica no Novo Aleixo, Zona Norte, e lá mais 16 quilos de entorpecentes foram encontrados. A partir dali, nós nos deslocamos até a casa do Flávio e na sua residência foi encontrado o restante dos entorpecentes, né? Totalizando cerca de 20 quilos. Segundo informações da polícia, a parte das drogas que foram encontradas na casa que servia como laboratório estavam escondidas dentro da geladeira. Os 20 quilos de drogas estão avaliados em 70 mil reais. Os traficantes foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder por tráfico. Ó, tá vendo a camisa de um dedos lá? Compensão. Compensão que supostamente é um time de futebol, né, de amadores aqui de Manaus, que, segundo a polícia, houve algumas investigações que dizem que esse time era patrocinado pelo tráfico de drogas, né? Segundo a polícia. Esse time, convenção, era patrocinado por um time de drogas. E olha só quem está vestindo aí. Um dos componentes aí desse trio que fazem parte, que, segundo a polícia, também fazem parte da Família do Norte, esse grupo de narcotraficantes, que é até procurados nacionalmente, né, pela Polícia Federal. São narcotraficantes. Tá aí, ó, a quantidade de drogas que farão, que serão, que farão parte das drogas apreendidas e que serão incineradas, acredito eu, que no final do ano. Somam-se, até o momento, foram incineradas, se eu não me engano, ao mês passado, 200 toneladas, é, 2 mil toneladas, né, de drogas. E aí essa quantidade, foram 2 toneladas, não é isso? Não, foi, exatamente, 2 toneladas, exatamente. 2 toneladas de drogas e aí essa quantidade agora, ser 20 quilos aí, vão fazer parte também da coisa, de outra quantidade de drogas que serão incineradas pela Polícia Federal. Olha aí, a quantidade de drogas avaliada em 70 mil reais, né, 70 mil reais a menos aí, que leva prejuízo para o tráfico de drogas, que acabem de vez com esse tipo de ação, né, que escraviza, que mata, que vai, que tem toda essa violência de crimes por trás para pais de famílias, para filhos, né, que vai devastando aí as pessoas que são consumidoras desse tipo de entorpecente aí. Tá aí, ó, o trio, que supostamente pertence à FBN, estão presos e agora vão para a cadeia. Em Manaus, são 11 horas e 34 minutos e o nosso tema de polícia não para, não para a nossa sirene aqui do agora, você que está acompanhando aí, ó, o programa da comunidade. A polícia prendeu um dos suspeitos em ter roubado alunos lá da Escola Estadual Sebastião Norões, lá na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na delegacia, ele confessou a participação dele nesse crime. A gente vai aqui, ó, na tela do meio conferir os detalhes. Depois de quatro dias de investigações, a polícia chegou até Marcos Vinícius Fonseca Amorim. Ele confessou ter participado do assalto à Escola Estadual Sebastião Norões, que fica na Cidade Nova, Zona Norte. Os alunos foram rendidos e tiveram os celulares roubados. O crime aconteceu na semana passada. Confesso a participação no fato delituoso. Ele dá a participação dele como se fosse de menor atitude, menor atuação. Porém, as testemunhas que estão carreadas nos alunos são bem claras em afirmar qual é a participação tanto dele quanto dos demais. Em depoimento, o suspeito alegou que teria sido obrigado a participar do assalto e que estava na escola apenas para participar de um torneio de futebol. Ele alega que foi até a escola apenas para jogar bola com demais colegas que seriam amigos dele na escola. Porém, em determinado momento, um que já estava armado no interior da escola, resolveu cometer o roubo. Eles entraram na sala de aula e cometeram o roubo em face dos alunos. Visto que estava no horário do intervalo, não havia profissionais na sala. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vai responder pelos crimes de roubo majorado, uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Além de Marcos, a polícia também já identificou outros três suspeitos de participar do crime. Eles ainda são procurados. Então, aí, olha, mais um preso. Esse rapaz tentando invadir a escola, a gente lembra aquele caso da outra escola também, a Vasco Vasques, que foi também invadida. Inclusive, teve pessoas lá, teve alunos lá que tiveram, que foram atingidas por faca, né? Que foram esfaqueadas lá dentro da sala de aula. Inclusive, dentro desse grupo que invadiu a Vasco Vasques, tinha um ex-aluno junto com eles. E agora, a apresentação desse rapaz aí, que também estava envolvido em uma outra invasão de escola, né? Aí, na Sebastião Noronhas. E aí, eles levaram, renderam lá os alunos, levaram os celulares, levaram só objetos, objetos sem muito valor, né? E agora, termina criando aí um modismo, é querer invadir a escola. A gente já tem aqui várias ações aí de bandidos invadindo igreja, escola, porque são instituições que estão sendo invadidas pelos marginais que não sabem mais o que fazer para pegar dinheiro, para roubar dinheiro, para gastar com tráfico de drogas, para levar, para sustentar os traficantes. A gente falou agora da apreensão de 20 quilos de drogas por aqueles três que, supostamente, pertencem à família do Norte. E agora, a gente viu aí a invasão dessa escola, né? Sebastião Noronhas, e esse rapaz que está sendo apresentado, que possivelmente, com todo o dinheiro que ele vai arrecadar ali, suadamente, ele vai levar lá para os traficantes, né? Só que agora, se deu mal, está preso, né? Vai ver aí o sol nascer quadrado, vai ver que... que essa ação, essa atitude é totalmente errada. E esse exemplo, esse péssimo exemplo, a gente gostaria de passar para todos que acompanham aqui o programa da comunidade. Nunca seguir na linha do crime, que isso realmente não compensa. Vai acontecer com ele, o que poderia, supostamente, as pessoas que querem, acham que podem seguir essa linha, a linha do crime. Vai ser presos. E, ó, na cadeia, a vida, amigão, é totalmente diferente. A vida lá é violenta mesmo. Hora certa em Manaus, 11 horas e 38 minutos. Vira a página, troca de cenário. A gente vem aqui para a nossa Copa. Ó, eu fiquei lendo aqui o cardápio aqui do nosso divó e eu vou botar os olhos aqui para falar para você que o gostinho caseiro, a comida caseira que são servidas aqui, ó, nesses dois compartimentos, nessas dois caixinhas aqui, uma grande a menor, você vai encontrar de vários sabores. São diversos sabores das comidas, né? Tem aqui, ó, feijão tropeiro, frango a passarinho, estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, carne assada. Todos, todos, com essa... são comidas caseiras, servidas aqui nas caixinhas. Essa maior, ela serve para duas pessoas, essa menor para uma pessoa. Então você pode comer aonde você quiser. E olha, não é só as comidas tradicionais, não. Tem massa também, tem massa, tem esse penne... é assim que lê, Ivan? Penne três queijos, isso, penne três queijos. Espaguete a carbonara. Eita, estou falando até italiano agora. Então são diversos os sabores de massa também. E tem aqui, Ivan, você que o emifador que está fazendo aí as atividades físicas, está aí nesse projeto, Tem aqui, ó, o Light Fitness. Olha aí que legal, Light Fitness. Deixa eu ver se o Rui consegue fazer o foco aqui nesse... Nessa informação. Aqui, ó. Aqui, ó, é para o Rui, Thiago. Light Fitness. Pois é, que legal, que barato. Então está aí para você de casa. Hoje tem a oportunidade de ganhar aqui esse prêmio, que é o Vale Almoço aqui do Gostinho Caseiro, aqui do Divó, que hoje faz parte aqui do nosso Agora Premiado. Ó, para você de casa ligar, 3307-3951, 3307-3952. Esse Vale Almoço aqui vale para duas pessoas, dá para duas pessoas, hein? Pode ser o casal, pode ser o amigo, pode ser os namorados, enfim. Você aproveita esse mês de junho, que é o mês aí fez, peixeiro da peste, né, para levar a namorada ou o namorado aqui para esse prêmio que você vai ganhar aqui do nosso Agora Premiado. 3307-3951 ou 3307-3952. Tem foto do ganhador de ontem, é isso? Foto da ganhadora de ontem aqui. A irmã... Ai, ai, as duas primas. Alessandra Galvão e a irmã dela que fez aniversário. A Luana. Essa é de azul. Que legal, a de azul é que fez aniversário. Olha aí, ó. Ela fez o aniversário e a Márcia tinha falado 26. Na verdade, é 25 anos. Elas são lá do Novo Aleixo. Beijão para todos aí do Novo Aleixo. Beijão para essa minha amiga. Está aí o aniversário, hein, Antiga? Olha lá o bolo. O bolo que ela ganhou aqui no Agora Premiado. Olha só a criançada, tudo sinal de positivo. As duas irmãs. Ó, faça aí com a nossa amiga aí, que ligou, ganhou o prêmio, ganhou o prêmio e deu para a irmã dela que está fazendo aniversário, né? Liga aqui para a gente para participar agora do nosso Agora Premiado. E hoje com um sabor caseiro, sabor muito especial. Liga aí. 3307-3951, 3307-3952. Quer ver outra dica bem legal? Essa com a Márcia Lasmar. Confira. Deixa comigo, Walter Frota, que eu vou falar com você que está aí do outro lado, que está praticando atividade física e que está com dor nos ossos. Está dando trabalho essa dor aí, hein? Vamos lá, que eu vou te dar uma dica show de bola. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris. E isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa. Então eu fui ao médico e foi diagnosticado a osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar o calcitran. E foi ótimo, porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava. E hoje eu não sinto dor nenhuma. E posso até dançar, que eu gosto muito, né? Está vendo? Com apenas um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitran D3, esse aqui, olha, que você já conhece, eu vou te apresentar o calcitran MDK. O calcitran MDK, além do calcio e vitamina D, que tem nesse aqui que você já sabe, tem também magnésio e vitamina K. O calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação dos ossos do calcio. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaVem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha Lasmar, é comigo mesmo. Você sempre com boas dicas aqui no programa da comunidade, né, Marcinha? Ó, nosso muito obrigado, né, e volte logo, volte logo e recupere rápido a sua saúde, que a gente está aqui já morrendo de saudade de você. Não só eu não, todos que estão acompanhando o programa da comunidade, né, nossos amigos aí de Quari. Alô, Quari! Beijo pra todos aí em Quari. Alô, Tefé! Ó, tem a Luísa que está com a gente aqui, né? A Luísa está com a gente aqui fazendo essa semana aí de estágio, acompanhando aí os bastidores do Agora. Cadê a Luísa? Dá pra mostrar a Luísa aí? Ó, Luísa, olha pra trás aí, menina. Dá um tchauzinho pra Tefé que está acompanhando a gente hoje. Aí! Mandar um alô especial pro Sheldon Pereira. Como? Lá do São Raimundo, Sheldon Pereira, lá do São Raimundo, mandou aí uma mensagem pelo WhatsApp, está recebendo agora um alô aqui do programa da comunidade. Carlos Alexandre e a Catiúcia. Carlos e Alexandre e a Catiúcia da Rádio Alvorada. Catiúcia. Lá da Rádio Alvorada, lá de Parintins, que também estão prestigiando o nosso programa. Nosso muito obrigado. Meu amiguíssimo Tadeu de Sousa também aí em Parintins. Todos acompanham o programa da comunidade nessa terça-feira. Que legal, né? Vamos lá. Vou falar em Parintins. O que é, Ivan? É isso mesmo. A gente sempre vai, viaja pelo interior do Amazonas. E agora, no final de semana, nós tivemos aí a festa em Parintins. E foi uma linda festa lá na terra. Olha como a musiquinha que chegou agora, ó. A musiquinha... A música dos bombais de Parintins. Isso nos leva a crer que quem já está prontinho lá na Ilha Tupinabarana é o nosso repórter e apresentador, Tadeu de Sousa, que foi lá na festa do Garantido. Ó, Garantido foi o grande campeão de 2016 do 51º Festival Folclórico de Parintins. É o 31º título. 31º título do Garantido. E o Tadeu de Sousa conferiu de pertinho os detalhes dessa festa, que foi muito bacana. Vamos ver aqui na tela do agora. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, Manaus. Alô, torcedores do Garantido em Manaus. Torcedores do Caprichoso, né, que também... Aqueles que vieram a brilhantar a festa. O assunto na Ilha é festival folclórico. É o resultado do festival. Ontem, a Cidade de Garantido recebeu um grande número de pessoas. E a comemoração pela conquista do 31º título do festival só terminou quando amanheceu o dia. Já terminou agora, aqui, na terça-feira, aqui em Parintins. A reportagem está na tela do agora. Depois de evoluir para a TV em Tempo SBT, o Boi Bumbá Garantido seguiu em carreata para comemorar o título de campeão na Cidade Garantido, na Zona Oeste da cidade. É! O campeão forçou! Centenha de torcedores já esperavam a chegada do troféu de campeão. E a festa se estendeu até a madrugada desta terça-feira. Agora, a próxima comemoração será em Manaus, com os torcedores e sócios do Boi na capital do estado. Olha, o detalhe dessa informação é o seguinte, é que aqui, por várias vezes, pode abrir, diretor, por várias vezes, os coordenadores, já cansados, é claro, anunciaram que iam parar a comemoração. Olha, vamos parar, vamos desligar o som. Paravam, desligavam o som e o polvão continuava cantando. Aí voltava o som de novo. Aí parava de novo, vamos parar. Aí voltava, porque o polvão ficou lá, né, em peso até a madrugada, até o amanhecer desta terça-feira. O Festival Folclórico de Parintis aconteceu. É bom que fique bem claro, não aconteceu por mérito de político algum, para que não apareçam aqui os salvadores da pátria. Ah, fomos nós, conseguimos unir. Todos fizeram a sua parte, os políticos, o poder público, a prefeitura, todos fizeram por onde, mas, sobretudo, a dedicação dos artistas de Parintis, que se sacrificaram, que não receberam os contratos que deveriam receber, os trabalhadores anônimos, os carregadores, os empurradores de alegoria. Esse pessoal, sim, merece o nosso reconhecimento e o nosso abraço. Olha, houve também, para finalizar, um homicídio, um latrocínio na zona rural, mas a gente vai dar detalhes logo mais no Jornal em Tempo. De Parintis, Tadeu de Souza, para o programa agora. Valeu, Tadeu! Valeu, Tadeu de Souza, direto de Parintis, da Ilha Tupinabarana, tá aí as imagens aí, ó, da grande festa do boi campeão de 2016, aí do Festival Folclórico de Parintis, o boi garantido, o boi da Baixa de São José. E aí, como o Tadeu falou, ó, fazendo uma evolução exclusiva para a TV em Tempo. Aí o desfile, ó, desfile do boi garantido, aí da comissão, dos brincantes, as pessoas carregando ali o troféu de campeão do boi garantido. Olha como está lotado, lotadinho lá de torcedores do garantido, né, nessa festa, a festa do campeão aí em Parintis. Parabéns, então, ao boi bumbá garantido e parabéns ao boi bumbá caprichoso, porque se não fosse o boi azul, não teria o grande valor essa vitória. Como é que é, Ivan Nascimento? É isso mesmo, a disputa dos dois foi saudável e ganhou aí, por mérito, então, o garantido. E o caprichoso, claro, também fez o seu papel, o papel lindo, bonito, as três noites de apresentação do caprichoso foi espetacular. Claro que tem que sair um campeão. Para você daqui de Manaus, que não foi a Parintis, vai poder curtir um pouco dessa festa aí, ó, essa festa, vamos lá, a gente vai para o intervalo com as imagens da festa do campeão garantido, aí de Parintis, confira para você, aí você de casa, confira as imagens da festa do campeão de ontem. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora. O Supremo olhar do Tuchal Ancião Ir ordenando o início do rito de cura Não há nada que me faça mais feliz do que brincar no garantido Esse foi apaixonante, campeão, conquistador de corações Essa galera apaixonada não arreda o pé Sou torcedor, eu sou da Baixa do São José Sou garantido, verdadeiro dono desse chão Sou da... Eu sou da Baixa do São José Eu sou da Baixa do São José